Solte oslection, solte os E elas Rangerão são Encontradas Ai, você não! Solte os dois, solte os dois, solte os dois, mola rã! Você, 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 você está numa posição desfavorável, Jones! Solte, solte eles! Pode largar, Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones. Elas serão encontradas! Mas você não! Hahahaha! E aí Achá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá! HAHAHAHAHAHAHAHA John Jones, John Jones HAHAHAHAHAHAHAHA John Jones, John Jones HAHAHAHAHAHA Solte os dois, Bola Rafa Vocês, 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 vocês Tá numa posição desfavorável Solte, 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 solte ele Pode, pode, pode largar Doutor Jones Doutor, Doutor Jones Elas serão encontradas Mas você não HAHAHAHAHA 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 HAHAHA sido Obrigado.